Olá, meu nome é Amanda e hoje eu vou apresentar o meu estudo sobre o preparo de ferramentas de edição genômica por Cursp Cas9 para o estudo de metiltransferases proteicas no câncer. Bom, as metiltransferases de lisina são enzimas que catalisam a metilação de proteínas e de outros elementos celulares importantes para a expressão gênica. Essas alterações epigenéticas podem desencadear uma série de mudanças celulares que vão acarretar ou no silenciamento de certos genes ou também na superexpressão de alguns outros genes. Atualmente já existem diversos estudos que correlacionam a atividade dessas metiltransferases no aparecimento e no desenvolvimento de diversos tipos de tumores, levantando assim a importância do estudo da função dessas enzimas. O Cursp Cas9 é uma ferramenta de edição genômica que permite a quebra da dupla cita de DNA e o acionamento do reparo celular, levando assim a edições eficazes e específicas em porções do DNA. Algumas das vantagens dessa técnica estão que ela é barata, escalonável, simples e eficaz, quando comparado a outras técnicas de edição genômica. Bom, pelo que foi dito então, o objetivo do trabalho foi fazer o preparo dessas ferramentas genômicas de Cursp Cas9 ao construir guias que induzem o nocaute de metiltransferase de lisina. O presente trabalho corresponde a um estudo em sílico, na qual as características sobre os genes, as isoformas, as proteínas, os domínios conservados foram retirados principalmente da plataforma NCBI, enquanto o desenho das guias foi feito principalmente no site ShopShop, devido às facilidades e a todas as ferramentas que esse site disponibiliza. Além disso, foi feita a validação das guias, quanto com relação à eficácia, tanto com relação aos efeitos fora do alvo, em outras duas plataformas, o Curspor e o Guidescan. Bom, como resultado do trabalho, tivemos a confecção de pelo menos três guias para cada um das 51 genes de metiltransferase de lisina, estando apresentados aqui na imagem as famílias desses genes. Um fator muito importante para o sucesso, para a qualidade do Cursp, são os critérios e a escolha da guia que vai ser utilizada por essa tecnologia Cursp. Então, o trabalho levou em consideração o balanço entre o exo, na qual essa guia está indireçada, sendo importante que ela esteja o mais anterior possível no gene, para que garanta-se assim, que todos os domínios conservados, ou pelo menos os principais domínios conservados, estarão depois da região de knockout, depois da região de mutação. O score de eficácia é a complementariedade que essa guia vai ter por si mesma, é a porcentagem de citosina guanina e também os efeitos fora do alvo, porque a gente quer uma guia que seja o mais eficaz e a mais seletiva possível. Aqui temos a apresentação de uma das tabelas do trabalho, na qual temos exposto as principais guias, as melhores guias para os genes da família Smith, que correspondem aos genes Smith 1, 2, 3, 4 e 5, contendo dados que foram retirados do ShopShops e do NCBI. Como vocês podem observar, todas as guias apresentam bons valores de eficiência, de off-target, e para a maior parte delas também, a gente conseguiu encontrar guias em posições iniciais, salvo a exceção do Smith 3, devido ao número de isoformas, ele possui seis isoformas, e pelas características dessas isoformas, que são muito distintas, o que dificulta a escolha de uma guia que pegue todas as isoformas. Aqui temos uma apresentação visual dos resultados para que se facilite a interpretação desses resultados. Então aqui a gente tem uma representação do gene, da posição mais ou menos onde o gene, que nesse caso é o Smith 1, está para o genoma. As isoformas, então, o número de isoformas, sendo que também está apresentado nessas linhas. A linha contínua apresenta os ímpuns e esses quadradinhos apresentam os exons, e os quadradinhos brancos representam os exons, na qual temos guias endereçadas. Na parte de baixo foi feito como se fosse uma simulação de como funcionaria essas guias, de como elas estariam atuando nesse gene. Como vocês podem perceber, a setinha corresponde às guias que foram selecionadas para tal, e na frente delas temos mais ou menos a posição na proteína, onde essa guia vai gerar o corte ou induzir a mutação para gerar o nocaute desse gene. Como vocês podem perceber, a maioria está na região tanto anterior do gene, quanto anterior também da proteína e bem anterior ali da região 7. Então, o presente trabalho, ele se propôs a fazer um desenho das guias para o nocaute de metiltransferase de lisina. E com isso, é possível constatar a importância de se fazer uma análise multifatorial e minuciosa para que se garanta que essas guias sejam mais assertivas e tenham uma maior qualidade para a utilização do sistema em Crisp.